Defesas estiveram muito bem ao longo do jogo, não dando qualquer espaço. E calculo que os dois guarda-reiros estejam muito satisfeitos com a prestação das suas defesas. Nenhuma das equipas conseguiu ser superior. Desta forma, só podia dar empate. Nada mais a dizer acerca do jogo de hoje. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís.